Diga, Fiuza. Olha, os partidos são uma sopa de letrinhas, né? Infelizmente, é isso aí. Não se pode esperar. Todo programa de governo, acordos programáticos, né? Quer dizer, isso é conversa fiada, né? Quer dizer, nem os momentos mais virtuosos. Você pegar ali, por exemplo, o período do Plano Real, né? Foi feita uma reforma importante, bem feita, etc e tal. O presidente Fernando Henrique Cardoso era do PSDB. O PSDB não foi um partido importante nem decisivo para aquela grande reforma, né? Na verdade, alguns economistas bastante laureados e competentes e corajosos se aproximaram do partido, né? Diante ali da oportunidade de fazer a reforma. Mas trouxeram um conjunto de medidas que, a princípio, os políticos ali, inclusive, incluindo o próprio Fernando Henrique, eram refratários, porque eram mais imediatistas e tal. Demoraram a entender. Depois, as reformas foram feitas e o partido acabou vindo junto, acabou aderindo. Quer dizer, isso eu estou citando um momento histórico em que você poderia pensar, assim, do retrato mais virtuoso que pode ter um partido político, né? Mais facilmente detectável. É muito pouco, era uma... Inclusive, tinha gente no PSDB contra o Plano e que continuou contra, como o José Serra, por exemplo, ou por ciúme, ou por discordâncias políticas, etc. O caso do Bolsonaro é a mesma coisa, né? Quer dizer, ele foi procurar um partido PSL, que aí muita gente vai e acredita, então, que aquilo será um conjunto doutrinário, aquilo será uma base política com as bandeiras tais, tais e tais. Nem o próprio Bolsonaro é uma consequência, como presidente, da trajetória política dele. Ele mesmo diz isso, né? Quer dizer, uma série de diretrizes, de programas que ele acreditava, mais nacionalistas, por exemplo, mais estatizantes, ele mesmo reviu. Então, assim, na esfera dos partidos, não adianta, você não vai encontrar. Tem que haver isso, tem que haver a liderança, o político que contém um capital. E no caso do Bolsonaro é isso. Ele se abraçou aí com três frentes importantes, que é contas públicas sob responsabilidade, colocou uma equipe para fazer isso, sabe fazer conta, combate à corrupção dentro do governo, não tem caso de corrupção, colocou as salvaguardas, colocou as patrulhas todas na máquina pública e é o que está acontecendo, e o compromisso intransigente com a liberdade, que é o que ele também tem defendido. Então, essa é a tríade de valores do Bolsonaro. E é isso que ele representará, numa eleição, na continuidade da sua carreira política. O partido é uma contingência. que ele tem feito parte financeira. O partido é um parque de uma grande possibilidade,